Antigamente era bem comum jogos japoneses saírem no Brasil ou no ocidente de forma bem diferente, seja por censura ou simplesmente porque os japa acreditavam que a gente não ia entender nada do que estava lá no Japão. Vamos listar aqui alguns jogos japoneses que vieram diferentes no ocidente, no Brasil e em mais alguns lugares do mundo. E vamos começar aqui com um caso que é um pouco diferente dos outros. Isso porque o jogo é contra, nas Américas, saiu de forma bem semelhante ao seu lançamento original no Japão. O que mudou mesmo foi a sua versão europeia, que saiu totalmente diferente e com um nome completamente novo, que é o Probotector. Em termos de gameplay, o jogo é o mesmo, tá? Só que a história e a aparência dos cenários, personagens e inimigos são completamente novos. Enquanto o Contra é uma ambientação baseada em filmes de ação dos anos 80, como o Rambo, por exemplo, o Probotector é uma parada mais futurista, com todos os personagens e inimigos sendo substituídos por robôs. Foram três jogos da série Contra que receberam essa modificação. Isso porque, se eu não me engano, nessa época em que o jogo foi lançado, pra ser realmente lançado na Europa, a Konami precisou fazer essas modificações porque tinha uma certa... acho que algumas leis, na verdade, que impedia de que tivesse videogame onde humanos usavam armas. Era uma parada meio específica de lá, que precisou ser substituída por robôs, então. E nesse caso, a gente teve aí o primeiro Contra recebendo essa versão alternativa, o Operation Sea, que foi lançado pro Game Boy. E o Contra Hardcorp lançado pro Mega Drive. Red Earth é um jogo de luta mais desconhecido da Capcom, e em sua essência, ele é o mesmo jogo em todas as regiões que ele foi lançado. O que muda mesmo são os nomes dos personagens e alguns elementos da história. Por exemplo, no Japão, o jogo se chama Warzard, enquanto no resto do mundo é Red Earth. Na versão japonesa, o jogo se passa numa versão pós-apocalíptica do mundo no ano de 1999, enquanto na versão ocidental, ele se passa no século XIV, num mundo alternativo onde as revoluções tecnológicas da Renascença não aconteceram. Agora, por que essa mudança? Não sei. Fora isso, alguns nomes de personagens e das nações que o jogo se passa, também são diferentes. Mas em termos de aparência e gameplay, o jogo é basicamente igual. Então, manteve praticamente a mesma experiência pra todo mundo, mas é legal mostrar esses detalhezinhos ou outro mesmo que você não conheça o jogo. O primeiro jogo da franquia Yakuza é outro game que teve poucas diferenças, mas que vale a pena mencionar. O maior destaque nesse sentido na versão ocidental é a dublagem em inglês. Isso porque a SEGA não tava muito confiante de que o jogo iria atrair a atenção da galera, por conta dele ser bastante focado em tramas japoneses e tal. Inclusive, até mesmo o nome da franquia mudou. Lá no Japão, o jogo se chama Ryuga Gotoku, que significa como um dragão em japonês. Só que aqui, eles decidiram chamar o game de Yakuza, achando que assim chamaria mais atenção. Só que por outro lado, muita gente tava era chamando o Yakuza de GTA japonês, o que é uma comparação meio nada a ver, mas que acabou pegando na galera. E parece que isso influenciou inclusive na dublagem do jogo, onde todos os personagens na dublagem em inglês falavam de um jeito meio americanizado demais, principalmente os Yakuza, que nessa tradução falavam como se fosse gangster, o que simplesmente não combinou e até virou meme. Essa dublagem ficou tão medonha que os jogos seguintes vieram pra esse lado do mundo só com a dublagem em japonês mesmo. Pois é, a gente reclama quando o jogo não vem dublado em português, ó. Os americanos se fudeu nessa também. Ha, trouxa, agora você sabe como é que é não poder jogar o jogo dublado. Mas agora que eu acabei de ver que a franquia voltou a ter dublagem em inglês de novo só no sétimo jogo principal da saga. E dessa vez, sem tentar transformar os Yakuza em gangsters americanos. Isso eu acho um pecado muito grave, porque o jogo é totalmente japonês, né, e quando fosse dublar, teria que pegar parte dessa cultura pra tentar manter. E é muito importante transmitir a mesma mensagem. Não tem que ficar americanizando a parada, não só pra agradar a galera, né. Eu entendo que é uma questão comercial, eles viram que foi errado, e é melhor manter o negócio tradicional bonitinho mostrando pra realmente a galera ter noção de como é a cultura do Japão lá, se tratando do game como um todo, né. Inclusive, recentemente, eles até mudaram o nome da franquia também. Agora se chama Like a Dragon, em vez de ser Yakuza. Modernizando mais a parada, deixando mais igual no Japão, porque a galera agora tá, mano, é anime o dia inteiro, é dorama, que é coreano, não tem nada a ver. Mas os caras tá curtindo a cultura que não é do país deles, e tão aceitando isso sem grandes problemas. Hoje em dia, essa franquia tá meio esquecida, mas pros fãs do gênero Musou, Sengoku Basara é bastante popular. Pra quem não tá ligado, Musou é aquele subgênero de jogos hack and slash, onde você é literalmente um exército de um homem só, enfrentando hordas de inimigos pelo mapa de forma bem frenética. A Koitecmo virou meio que especialista nesse tipo de jogo com a franquia Dynasty Warriors e Samurai Warriors. E a Capcom tentou abocanhar um pouco desse sucesso com Sengoku Basara. Esse jogo é baseado no período Sengoku do Japão feudal, tendo muitos personagens em locais históricos do Japão. Mas quando a Capcom decidiu lançar esse jogo no ocidente, eles acharam que essas referências ao Japão não iriam funcionar pro público daqui. Então eles simplesmente decidiram mudar o jogo por completo. Eles tiraram todas as referências ao Japão feudal, inseriram elementos mais fantasiosos, mudaram o nome de todos os personagens e por aí vai. Eles até mesmo tentaram relacionar o game com Devil May Cry, trazendo alguns elementos do Devil May Cry pra esse jogo. como trilha sonora parecida e até a logo com a mesma fonte. Inclusive, o nome do jogo por aqui no ocidente ficou como Devil Kings, por causa disso também. Pois é, fizeram toda uma gambiarra pra tentar alavancar o jogo fora do Japão. Mas ficou tudo completamente cagado. Os fãs mesmo gostaram é da versão original em japonês. Tanto é que a franquia ficou um tempo sem vir pro ocidente, e quando os jogos seguintes finalmente vieram, toda essa parada de Devil Kings foi completamente esquecida. Super Mario Bros. 2. Ok, isso aqui pode ser um pouco difícil de explicar. Isso porque o jogo que é chamado de Super Mario Bros. 2 no Japão, não recebeu esse nome no ocidente. Então bora explicar aqui por partes. Acontece que a Nintendo subestimou a gente. Eles acharam que o Super Mario Bros. 2 original seria muito difícil pra gente poder jogar. E ele era muito parecido também com o primeiro Super Mario. Então ao invés de lançar esse jogo no ocidente, eles lançaram um game totalmente diferente. É um pouco até manjado, mas não poderia ficar de fora dessa lista. E esse jogo na verdade nem é um game do Mario, mas sim ele é um jogo chamado de Doki Doki Panic. A Nintendo, ela pegou esse jogo, modificou ele pra incluir os personagens do Super Mario, e lançou pra gente chamando de Super Mario Bros. 2. Meio que como a Tectoy fazia no Mega Drive ali, com o jogo da Turma da Mônica, sabe? Só mudava os sprites de um outro jogo, e falava que é um jogo novo. Então, ou seja, aquele Super Mario 2, que você deve ter estranhado à primeira vista, porque a gameplay era completamente diferente, agora o Mario pegava coisas. Mano, era outra coisa, né? Não era tudo menos Mario. Pois é, você foi enganado se você ainda não sabia disso. Me desculpa te contar aqui agora. Eu até já falei disso outras vezes no canal, mas, né, tem sempre gente que não sabe. Mas depois disso, até chegou o Super Mario Bros. 2 japonês por aqui, na coletânea do Super Mario All Stars. Então a gente teve acesso completo posteriormente. E pra não gerar confusão, esse jogo veio pra cá com o nome de Super Mario Bros. The Lost Levels. Quase que uma DLC do primeiro Super Mario Bros. Tá ligado? Pokémon Red, Blue e Green. Esse aqui também é bem confuso. Mas a gente vai por parte. O primeiro jogo da franquia Pokémon já começou essa tradição de sair duas versões diferentes do mesmo jogo. No Japão, esses jogos são Pokémon Red e Pokémon Green. Como virou tradição, cada jogo tem Pokémons diferentes e alguns itens em locais diferentes. O que incentivava a interação entre jogadores pra poder completar a Pokédex, por exemplo. Depois de um tempo, saiu uma terceira versão no Japão, que seria o Pokémon Blue, que trouxe melhorias gráficas, algumas mudanças nos cenários e, claro, maior variedade de Pokémons pra capturar. E esse modelo existe até hoje. Eu lembro que no Game Boy tem o Rubi e o Safire e aí depois veio o Pokémon Emerald. Então é sempre dois jogos e talvez depois venha um terceiro. Meio que uma mistura dos dois anteriores, melhorando eles. Mas isso tudo na versão japonesa. Quando a Nintendo decidiu lançar esses jogos fora do Japão, ao invés de simplesmente localizar o Pokémon Red e Green pra esse lado do mundo aqui, eles decidiram fazer diferente. Agora, por que? Eu não faço a menor ideia. Eles pegaram a versão japonesa do Pokémon Blue, que era a mais recente, e a partir dela lançaram mais dois jogos diferentes no ocidente. E esses jogos são o Pokémon Red e o Pokémon Blue, que a gente conhece. Então não confunda as versões ocidentais de Pokémon Red e Blue com as versões japonesas, tá? Os nomes são iguais, mas são jogos diferentes, com visuais diferentes e Pokémons localizados em locais diferentes, por exemplo. Resumindo tudo isso aqui, basicamente são cinco jogos diferentes. Pokémon Red e Green, que são as versões originais. Pokémon Blue, que é a versão aprimorada dos anteriores. E a versão ocidental de Pokémon Red e Blue, que são novos jogos baseados no Blue original. Ficou confuso? Ficou, mas fica a lição aqui pra você. Se não entendeu, assiste de novo, que você vai entender. Eu não sou obrigado a explicar de novo, não. Não, não, calma, irmão. Não é assim que fala... Hokuto no Ken e Black Belt. Esse é outro caso de jogos que vieram completamente diferentes no ocidente. No Japão, o jogo é um game beat'em up baseado no anime Hokuto no Ken. Só que quando ele foi localizado pro ocidente, eles decidiram simplesmente tirar tudo e qualquer referência ao anime. Isso tudo pra não pagar direitos autorais. Isso porque também Hokuto no Ken não é tão popular por esse lado daqui do mundo. Então eles não acharam que valia todo esse trabalho e que era melhor lançar o game por aqui, porque eles achavam que era interessante e tudo mais, mas com uma outra roupagem. Sendo assim, o jogo Hokuto no Ken veio pra cá como Black Belt. Pra quem não conhece, o Hokuto no Ken é um anime de artes marciais ambientado em um mundo pós-apocalíptico. Meio Mad Max, tá ligado? E essa estética se manteve no jogo japonês. Já em Black Belt, o jogo foi completamente alterado pra ser uma história genérica de um lutador de Karate enfrentando vários lutadores em busca da sua namorada sequestrada. Uma vibe meio Karate Kid que provavelmente tava fazendo sucesso na época. E todos aqueles cenários pós-apocalípticos de Hokuto no Ken foram trocados por cenários japoneses como castelos, florestas e cidades. E todos os personagens do anime também foram trocados por lutadores genéricos de vários estilos diferentes de artes marciais. Agora, em questão de gameplay, é a mesma coisinha. Só trocaram os sprites mesmo, né? Então existe a possibilidade de você ter jogado um jogo de Karate aí, que na verdade era um jogo do Hokuto no Ken e você não fazia a menor ideia. E pra finalizar, temos o clássico Castlevania Symphony of the Night. O primeiro contato de muita gente com esse jogo foi a versão de Playstation 1. Mas no Japão, existe uma versão de Sega Saturn, que nunca veio pra esse lado do mundo aqui. Hoje a gente consegue com aqueles meios alternativos, né? E essa versão em específico veio com algumas diferenças em relação à versão de PS1, tá? Sendo quase que uma versão definitiva aqui. Essa versão tem diferenças significativas em cenários, itens e música. Inclusive, aqui a gente pode jogar tanto com o Richter Belmont e a Maria também. E diferente da versão de Playstation 1, que se eu me lembro bem, você precisava zerar pelo menos uma vez ou fazer o final verdadeiro pra conseguir jogar com o Richter. Aqui não, você pode jogar com eles desde o começo. Você pode escolher qual personagem você vai jogar. Alguns itens também foram trocados, dando destaque pra lança do Alucard. Item que não existe na versão de Playstation 1 e aqui a gente pode equipar no Alucard. Essa lança é a mesma, inclusive, que o Eric LeCard usa no jogo Castlevania Bloodlines de Mega Drive. E segundo a história da saga, o Alucard dá essa lança pro Eric em algum momento depois do Symphony of the Night. O que, convenhamos, dá um charme a mais, né? Pra esse item quando a gente usa ele. Essa versão do Symphony of the Night permanece como exclusiva do Japão até hoje, mas ela serviu de base pra outras versões que vieram depois, como a versão de PSP, que vinha junto com o Dracula X Chronicles, onde a Maria é jogável também. Mas tem várias outras diferenças, como familiares a mais também, salas especiais que não existem na versão de Playstation 1, sabe? Mais lugares do mapa. E isso aconteceu porque quando o jogo foi lançado no Playstation 1, foi lançado muito em cima da hora, tanto que aquele menu que a gente abre no jogo que é todo azul, sem plano e tal, por mais que eu goste, o Igarashi, que é um dos criadores do jogo, disse que aquilo foi totalmente feito às pressas. Aquela lá era praticamente uma versão de debug, só pra fazer os testes ali e tudo mais, que acabou indo pra versão final do game. E a versão de Sega Saturn chegou bem depois da versão de Playstation 1. Então eles tiveram mais tempo pra pulir o jogo e pra acrescentar as coisas que eles queriam ter colocado desde a primeira versão que foi lançada no Playstation 1. Então se você já jogou esse jogo e tem vontade de jogá-lo novamente, mas experimentando coisas novas, talvez seja um prato cheio pra você. Mas e aí? Você lembra de algum outro jogo japonês que quando chegou no ocidente veio completamente diferente? Comenta aqui embaixo que eu vou adorar conhecer também, quem sabe a gente não faz uma continuação. Se você curtiu esse vídeo, fortalece aqui o nosso conteúdo com o seu joinha pro YouTube entender que você tá curtindo nossos vídeos e inscreva-se no canal e ativa o sininho das notificações pra você receber os nossos vídeos novos, beleza? Aqui eu vou deixar pra vocês mais outro vídeo com esse tema que são jogos que mudou completamente de um país pra outro aí. Tem coisa bizarra, assim, do God of War, por exemplo, que é coisa de louco. Você vai curtir. Clica aí. Eu vou indo nessa. Um grande abraço. Valeu e tchau, tchau. Tchau. Tchau.